Meu nome é Eduardo, sou presidente da Campo Consultoria e o que eu posso falar do curso de gestão para resultados é um curso muito interessante para a gente focar nos resultados da nossa empresa melhoria contínua sempre e trabalhando sempre com métodos e indicadores eu estou gostando bastante e acho que vai contribuir muito para o nosso dia a dia lá na Campo